Me beijar, quero tanto te amar, tem que o meu corpo desejar, meu prazer, quero dançar. Revista Cavaco de Prata na área mais uma vez aqui no Mavá, hoje sábado 7 de outubro. Grande abraço pra todo mundo aí que tá sempre curtindo a Revista Cavaco de Prata, participando, curtindo os trabalhos da gente no YouTube, no Facebook, no Instagram e no site da Revista Cavaco de Prata. Quero mandar um grande abraço pro meu querido amigo Ronaldinho do Agenda do Samba, Luquinha de Souza da LX Captadores e Esmar Silva da IS Produções, nossa querida Leleca que tá com a gente aí sempre aí também. Pessoal da minha produção aí, o Léo, o Zé, a Duda, a Sônia, a Eliette Moraes. Hoje é Moraes, o Zé, a Duda, parabéns Dudinha, fez aniversário ontem, um grande beijo. Hoje é o seguinte, dia 7 de outubro, tamo aqui num sábado mais que especial pra mim e pra essa rapaziada toda, porque são 26 anos de amizade, são 26 anos de samba, são 26 anos de muita zoeira, mas que graças a Deus tá todo mundo junto. Eu tô falando de um grupo que faz sucesso já há muito tempo, todo mundo conhece, eu queria pedir pra vocês uma salva de palmas, bate palmas aí. Grupo Roupa Nova! Fala sério, o RPM. O RPM. Grupo Simples Ventilóide, bate palmas aí. Não, o menudo já foi, hoje não é mais não. Sensacional. Ó, não esquece de ligar os microfones aí, hein, rapaziada. É o seguinte, 26 anos de amizade, 26 anos realmente de samba, de zoeira, de... O Xadis tá nervoso, tá suando, cara. Bastante, bastante. O Xina 2 também tá aqui. É uma responsabilidade isso aqui. Vamos falar então desse samba maravilhoso, desse grupo maravilhoso. Eu sei que não tá junto, mas toda vez se une pra poder fazer um samba legal e tal. Vamos começar apresentando então, todo mundo, um por um. Eu vou começar... A gente tem o violão hoje aqui, que tá tocando, vai fazer violão pra gente, mas vamos falar um pouquinho do Simples Ventilóide. Vamos começar do Ney, que o Ney eu acho que é o mais velho do Simples Ventilóide. Não, 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 é o fundador, não é Ney? Realmente, o mais velho, o fundador, um dos fundadores. O Ney é o fundador do Simples Ventilóide. Com certeza. Quanto tempo, Ney, já? É, 26 anos, né, a gente? 26 anos. Vizinho que ia te pegar, né? Vizinho que ia te pegar. 26 anos aí, tô já velhinho também, mas o único que não tem cabelo branco, né? Ai, pô, começou. Essa é a diferença. Eu tô falando que ia ser foda hoje. Hoje tá fácil as coisas, né? Hoje tá em passada. Hoje tem o Nuguete. É, não, é. Tem aquele Enemaru. Grecim. Enemaru, Grecim 2000. Mas o Ney não é. Meu irmão tá mais tranquilo agora, meu irmão era nervoso antigamente, mandava o pessoal ir embora. De sete mandou três embora, ficou só quatro no palco. Essa aí não dá pra esquecer, né? Ney, simplesmente nós. Paulinho? Sem palavra, né? Aqui é uma família e a gente faz de tudo pra tá junto. E agora, rapaziada, na comunidade, mas sempre que dá a gente se une. Só lembrando, o Ney faz vocal e faz recorde também, né, Ney? É, o instrumento que eu sempre gostei, né? Eu toco outros, mas... Mas faz vocal também. É, faço vocal também. Não como eles, né, que são mais experientes. Não como eles, né? Não como o Alexandre, assim, canta... Meu irmão é... Meu irmão é o Marcão, foi uma experiência pra mim, né, em relação à voz. Até o Paulinho também pegou uma experiência com eles também. Hoje tá cantando muito bem. Mas foi uma experiência pra mim também. Mas cê canta. É, canta um pouco. Dá pra... Não, canta assim, canta assim. Paulinho faz pandeiro e voz também, né, Paulinho? Pandeiro e voz. Depois de muito tempo aí, nós estamos chegando. Aprendeu muito. Aí eu camisa dez. Alexandre, Miguel, Bartira... Camisa dez. Dudu Nobre. Dudu Nobre. Dudu Nobre, nada. Eu falei uma coisa pra dona Vina, dona Vina. Falei, se o Dudu é Nobre, o Alexandre é Majestade. Esse cara, a gente tem que dar uma moral pra esse cara. Meu professor. Não, de todo mundo. Fala aí, Xande. É um grande prazer aqui estar com a revista Cavaco de Prata, né? Simplesmente nós. Foi uma escola pra todos aqui, né? E eu aprendi muito com eles, né? Mesmo esses vinte e seis anos que a gente, né? Essa estrada, tem... Nesses vinte e seis anos que eu construí com muitos amigos, né? Não tenho minimizades nesse meio, graças a Deus. E quando o Paulinho falou, vamos fazer essas festas, né? Fizemos o ano passado, esse ano estamos repetindo novamente. Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e seis, né? Com sucesso, graças a Deus. E, meu, é um prazer, né? Então, isso aqui não... Mas você ensinou muita gente, hein, Xande? Não, ensinei nada. Mas eu aprendi com eles, é o contrário. E o pessoal fala. Eu aprendi porque quando eu comecei com o Simplesmente Nós, eu não tocava harmonia, né? Então eu tocava repique de mão, né? Repique de mão, chucualho, né? O pessoal falou, meu, tem que alguém tocar harmonia. Aí eu fui lá, né? Achei que era o meu momento, né? E hoje se tornou um dos melhores Cavaco que tem, não é verdade? Você pode falar uma coisa? De todos os concorrentes... Ele foi o único... O Paulinho tá tremendo do meu lado aqui, olha só. Tá emocionado, é emoção. E é sócio da revista. E é sócio da revista, cara. Liga seu microfone aí, Paulinho. Que tá desde o começo. Do começo do Simplesmente até agora. Foi o único que não saiu. Eu sempre... Lógico, o cara é o chefe, ele manda embora, né, Ney? Que isso? Ele manda embora. Mandou até eu embora. Mandou até eu embora porque... Porque você tá doente, vai se cuidar. Mas graças a Deus, Deus abençoou. Hoje eu tô com saúde aqui. Mas a gente tá falando aí, mas tem um cara também que tá desde o começo ali que plantou as sementes também. Também. Eu tô ligado. O cara... A gente tem que falar desse cara porque é o maior de todos, senão nós rondamos um cacete aqui. Mas deu trabalho pra nós, hein? Deu, né? Nossa senhora. Meu Deus, você tá falando de Marcão. Fala aí, Marcão. A melhor voz da Zona Leste, né? Que isso, gente. Assim vocês me deixam tímidos. É nada, a gente tá aprendendo até hoje. É um prazer estar aqui hoje. Eu tô até emocionado de estar com essa galera hoje porque a gente passa tudo na cabeça da gente, né? 26 anos. Muita coisa, muita estrada. Mas eu vou ser bem curto assim e realista. Eu só tenho coisas boas pra lembrar desse grupo. Eu aprendi como todos. Ainda continuo aprendendo. E é isso. É vida que segue. Que a gente continue fazendo essa festa, se possível, aqui no próprio Mavá sempre. E é isso, gente. Prazer. Marcão, Marcão. Simplesmente nós. Ô, Ricardo, só lembrando outra coisa pra não esquecer aqui. Eu cobro o Paulo indireto também. Eu sei que a gente ama simplesmente nós, nunca deixou de amar. Mas a gente também quer futuramente fazer uma festa com o apoio de vocês. Mas em memória aos que foram também. Porque eram nossos irmãos também. Não gostaram de que foram, infelizmente, foram muitos que foram embora. Exatamente. Eu queria até... Antes eu quero só apresentar o violão. Eu quero falar sobre isso aí. Mas eu quero apresentar o violão que é complexo, que é o Segurança do Xang. Não, o Rafael. O Rafael, o violão maravilhoso. Tá fazendo hoje com a comunidade, tá gostoso. Mas tá aqui hoje participando com a gente. Obrigado, viu, Rafa, pela oportunidade. Essa aí, vim aqui aprender com eles. E tem uma coisa a falar. O que eles têm de grupo, eu tenho de idade. Olha, caramba. É, cara. Então é um aprendizado muito amplo pra mim. Muito bom. Legal, obrigado pela presença aí, por estar acompanhando esse rapaziada. Agora o Ney falou uma coisa... Ele chamou a gente de velho, não, né? Não, chamou você. Não, não, é nada. Não é isso. Impressão. Fala nisso, pô, Marcão. Hoje também a gente tá comemorando o aniversário do Paulinho, né? Exatamente. Vamos comer o bolo do Paulinho. Eu sou o mais novinho do grupo, hein? Quarenta e um. Quarenta e um anos. A gente tava falando disso aí, agora o Ney tocou num assunto que é legal, assim. Deixa eu... Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Eu sei porque eu conheço a história, mas eu quero que eles falem. Você lembra da primeira formação, Ney? A primeira, a primeira. Quem foi? Fala aí. A primeira formação nós começamos numa brincadeira entre primos, né? No caso eu, o Marcão, o meu irmão, o Alexandre e o Zelão. O Zelão, o Zelão. Mais os dois que não estão entre nós mais hoje, que é o Calé. Não tem como deixar de lembrar o Calé e o Marquinhos, né? Que era meu cunhado. Nós ficamos parecidos. É, o Marquinhos que é irmão do Marcinho. Do Marcio, que é um dos componentes. Aí começamos uma brincadeira. A brincadeira não tinha o nome, o grupo não tinha o nome ainda, simplesmente nós. Começamos uma brincadeira. Tinha outro nome, tinha outro nome. Tinha outro nome. Tinha outro nome. Tinha outro nome, tinha um pessoal, né? Tivemos que mudar, né? Isso. Era a mania da gente, né? Era a mania da gente. Era a mania da gente. Tivemos que mudar. Aí nós fizemos aquela brincadeira, final de semana, aquele samba de roda. A gente não tinha recursos financeiros pra comprar um instrumento. A gente fazia samba num balde, num balde mesmo. Era um samba legal, churrasquinho nosso, aquele samba de balde. Aí veio, vamos tocar profissionalmente e tal. Aí veio aquela conversa e tal. Vamos pôr o nome. Aí ninguém tinha o nome em mente, pra colocar em mente. Aí veio a esposa do Zerão, que não pode te lembrar também, a Rose. Ah, foi simplesmente. Aí eu falei, ah, foi nós. Aí ficou simplesmente nós. Mas tudo isso na cozinha, né? Tudo isso. Na Corina, na meia círculo lá. Na Dona Vina. Na Dona Vina. Na Dona Vina. A nossa mãe. No Quintal. Que até agora não falou nada também, né? Na nossa madrinha ali. Não, mas eu vou apresentar ela. Nossa eterna madrinha. É, eu vou apresentar a Dona Vina. A Dona Vina é essa pessoa maravilhosa, essa mulher linda, guerreira pra caramba. É mãe do Ney, mãe do Alê. É nossa mãe. É. É nossa. É geral. Pô, deixa eu ser invejoso e ciumento. Deixa eu falar da mulher primeiro, homem. Caramba. Todo mundo quer ter uma mãe que nem a Dona Vina. Eu também quero. Peraí. Você não sabe quantas pessoas morou na casa dela. Eu sei, eu imagino. Dona Vina, obrigado, meu amor. Parabéns pelos filhos maravilhosos. Parabéns. E ó, sempre lutando ali do lado deles, né? Ô, Rica, é um prazer enorme estar aqui no Cavaco de Prata. E acompanhando esses meninos há 26 anos. E com saudade de muitos que já se foram e que não vieram. Eu vou entrevistar a Dona Vina sozinha, porque ela fala melhor com todo mundo. Vocês, tá bom? Ela pode. Ela pode. Ela pode. A gente aceita. Obrigada, meu amor, viu? Pior que fala mesmo. Eu sei, eu sei. Eu conheço, pô, a peça. Que isso? E canta, hein? Eu sei. E canta também. Ô, Rico, outra coisa também. A gente tem que falar, que não pode esquecer. A gente tem que lembrar das pessoas também. Tem mulheres também que estão velhas também, que acompanham a gente também há muito tempo, Não estão velhas. Velhas não. Não fala isso. Não apoiar. Vou parar os outros. Olha as palavras. Olha as palavras. Tem umas que não estão mais participando com a gente. Mas tem a Eliette. Vamos pôr a Eliette, vai. Como exemplo, a Eliette, a Sônia, né? A Sônia também fez parte. Então, a idade também. Você também, né? Não é só de você também? Você também. Você foi terrível. Eu sempre estou. Foi terrível. Você está falando de mulher. Você está falando de vingas? Você está falando de mulher, Ney. Ô, não. Eu sabia que eu descobri o meu segredo. Mais hora, menos hora. Vasco. Você pensa que essa novela aí não influencia as pessoas? Na verdade, eu também sou um homem em corpo de mulher. Aliás, é o contrário, né? Não, mas tem muita gente. Tem muita gente. A gente tinha fã clube enorme. Simplesmente tinha fã clube pra caramba. Eu lembro que a gente fazia no... Como era o nome do Cocos Bar? Lembra? Cocos Bar. Cocobambu. 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 Aí o pessoal, a gente chegava lá, eu lembro que foi uma vez, o cara falou assim, não, você vai trazer? Eu vou trazer simplesmente nós aqui. Mas tem público. Aí eu olhei a casa do cara vazia. A casa do cara era vazia. Ele falou, mas pô, você traz um público? Eu falei, cara, eu vou trazer o Simplesmente Nós aí. Aí você vê. Aí lotou a casa do cara, você lembra disso? Lembro. Mas eu posso contar uma espigância maior? O público do que lotou, o Cocobambu, era do Simplesmente Nós. Você pode contar uma espigância maior que nós tivemos? Acho que o Alexandre vai recordar, o Marco vai recordar também. Nós fomos fazer um Simplesmente Nós uma vez, uma plataforma. Prataforma, 13 de maio, foi com o Sargentério e com as Muratas. Nós fizemos uma abertura desse show aí. O que aconteceu? Que ano que foi esse? Ah, faz 95. 95 por aí. 95, mais ou menos. Aí nós vamos fazer... Só que, Henrique, só que é o seguinte, o que acontece? Eu era de menor. Sério? Eu era de menor. É, ele era de menor e a gente tinha que cuidar dele na época. Mas o que acontece? Só que a gente é o seguinte, a gente teve essa experiência aí. A gente teve essa experiência, o que aconteceu? A gente foi fazer um show, aí nós entramos pra fazer um show e tocamos. Tocamos samba. Só que o pessoal sentado, ninguém aplaudiu. Nós pensamos, caramba, aí fechou as cortinas e nós... Aí fechou a cortina. Aí quando abriu a cortina, o pessoal tava tudo aplaudindo nós de pé, meu. Então foi uma emoção que a gente nunca vai esquecer. Ela foi. Uma das primeiras que nós passamos. E outra também foi do presídio também. Também. Essa foi engraçada. Essa foi engraçada. Foi. Nós fomos fazer o presídio... Vários eventos. Não, o Franco da Rocha. Nós fomos fazer, foi nós, os Paquito e as Paquitas. Tem até alguém que se envolveu com uma Paquita aí, mas deixa pra lá esse assunto aí. Vamos falar de música, vamos falar do evento. Aí nós fomos fazer, aí quando nós fizemos um repertório, tipo modinha, né? Fizemos um repertório modinha. Só que nós entramos no palco pra cantar, nós fomos, gente, vamos mudar o repertório. Porque, meu, é só esse presidiário e nós vamos cantar modinha que eu não vi, cara. Mudou na hora o repertório, sabe o que é, Machado? Mudou o repertório na hora, aí voltamos com o Jovem. Não, porque na época, como tem as modas hoje, aquela época era Catinguelê e tal, né? Arte popular e tal. Gente, não dá pra gente tocar isso aqui. Dá uma olhada na cara da negrada aí. O pessoal quer samba de raiz. Mais de oito mil pessoas nesse evento. E o pessoal falou que é modinha. Samba é samba, né? Então era modinha da época. Então aí rolou. Fizemos tudo, fundo de quintal, Zeca Pagodinho. Mas simplesmente nós sempre tocou de tudo, né? Sempre teve dois, três repertórios, né? Sempre teve. Até hoje. Tem samba aí pra dois, três dias. A gente sempre tocou swing, samba, pagode. Pra gente não ter esse negócio. Agora tem um samba que vocês cantam, que eu gosto, particularmente gosto pra caramba. E vou pedir pra gente fazer um pedacinho aqui. Só um trechinho pra rapaziada lembrar. Que toda vez é essa abertura que faz. Vamos fazer pro pessoal lembrar. Vamos ver se o pessoal vai lembrar. Isso aí é de 1990 e alguma coisa. Era do grupo... Som 6. Som 6. Som 6. Ah, sabe assim. Legal. Vamos fazer um pedacinho aí. Vamos fazer, né? Vamos fazer então. Vamos lá. Nossa, é agora. Agora, mano. Nega, o que é que você tem? Oh, nega, que não fala com ninguém. Sinto que você brigou com alguém. Diga, que não fica sem além. Vamos junto. Oh, 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 oh. Uh, oh, 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 oh. Nega bonita, adorável, você demais. Todos gostam de você. Que, 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 ah. Porque você se uniu a um amor tão errado e também tão descarado Assim, assim, sem eu saber, sem eu saber Da sua vida, da sua vida Essa história que você veio contar pra mim Eu não gostei E até chorei E sim Bom demais! A gente tá fazendo um acústico aqui, é legal pra caramba, mas tem aquela entrada que eu lembro Eu não esqueço disso, eu falo e fico arrepiado Porque aí entrava o Marcão no Tantan Mas lembro de um parceiro nosso agora Sabe de quem? Não tem como esquecer esse parceiro do mundo A gente e o Jefferson O Gé do baixo Fez parte da família Um beijo Um abraço parceiro Saudade Mas eu lembro que era legal que aí fazia a parte de harmonia né Xande Fazia a harmonia Aí dava o break, quando entrava a percussão Levantava geral né cara Lembra disso Lance livre E a nossa Aguinaldin também na tumbadora Aguinaldin na tumbadora Verdade Essa música é só um seis, é o Ronan que tocava essa música Era o Ronan, era o Ronan, exatamente Todo mundo pensava que a música era nossa né É Quase que vira um rótulo da gente, mas o autor mesmo é o Ronan Eu procurei esse samba no YouTube e eu não achei cara Não tem, não tem Ele tá gravado em vinil Mas hoje a gente vai poder gravar então no acústico que a gente vai fazer do suplemento Nós vamos poder gravar hoje esse samba aí, por que não? Com certeza Pode ser E também tem uma outra música que a gente pode fazer no próximo evento Uma participação do Nelson Triunfo também Tem uma música com a gente que a gente vai gravar Um abraço Vamos fazer um pedacinho Ney? Não quero nem saber Não quero nem saber Não tô lembrando dessa música Não quero nem saber A gente faz um pedacinho A gente faz um pedacinho, a gente lembra Vamos colocar a memória Pra nunca mais chorar É essa aí mesmo Faz aí Marcão um pedacinho então Faz um pedacinho aí Marcão O Marcão lembrou Não quero nem saber Se alguém me fez sofrer Não quero nem chorar Pra nunca mais chorar Já tem um novo amor Que me entende Sabe como eu sou Agora vou viver Meu novo amor Diz então Sonha pra quê? Sonha se eu já tenho você aqui Viver é lindo Sorrindo aqui ou ali Eu vou dizer Pra você Deixa assim Eu vou dizer Pra você Deixa assim É isso Simplesmente nós 26 anos Hoje aqui na revista Cavaco de Prata Você vai poder acompanhar tudo Revista Cavaco de Prata Simplesmente nós Essa festa maravilhosa Que a gente vai estar fazendo hoje Junto com o aniversário do Paulinho Você vai poder pegar a entrevista O vídeo Quer participar? 11951584829 Chama a gente aí Que a gente vai trazer vocês aqui Pra poder mostrar o seu trabalho Com essa rapaziada maravilhosa Eu quero agradecer muito Paulinho De verdade mesmo Mais uma vez assim Porque você é um puta de um parceirão da gente Tem um recado aqui Deixa eu mandar um recado Pera aí Tem um recado que mandaram aqui Porque Quando falam simplesmente nós A gente sabe da galhardia que tem E tudo Do tempo que tem Vai fazer chorar aqui né Não, não Pera aí Eu vou colocar pra gravar aqui ó Esse cara ele esteve com a gente aqui semana passada É um puta de um compositor maravilhoso Ele conheceu você É A gente conversou sobre o trabalho de simplesmente nós Falou de todo mundo Ele é do Samba Sábado Sábado Samba Como é? Samba Todo sábado é sagrado Maravilhoso Robert Giolo Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem aqui Pera aí que ele mandou um recado aqui Talvez a gente não consiga ouvir porque tá baixinho Mas eu vou colocar do Robert Robert, obrigado viu meu compadre União no samba é isso É o cara de lado capô redondo E mandou um recadinho pro Paulo Deixa eu colocar aqui pra rodar aqui Salve 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 Rico Beleza mano Boa tarde pra nós aí Boa sorte com a rapaziada hoje aí Simplesmente nós Mandou uma Manda Energias positivas aí pro Paulo Marcones e tudo a rapaziada Vamos que vamos Forte abraço aí Robert Giolo Sensacional Obrigado Robert Tamo junto rapaziada Show de bola hein Maravilhoso né Show maravilhoso E legal é isso Você vê a gente acaba falando e o pessoal sabe da importância Mesmo que o grupo não esteja junto todo final de semana Mas junto os amigos e faz de novo Isso que eu queria perguntar pra vocês Pô rola ainda esse lance de fazer um churrasco Eu sei que na casa da Dona Nina O Ney aqui faz o Xande Sempre tá botando os vídeos lá pra galera curtindo junto Todo mundo aquele samba Mas continua assim a mesma amizade Pessoal todo mundo colando junto Fala vamos colar ali todo mundo A Dona Vinda tá meio chata ultimamente Ela não é aquela pessoa de antes Ela é meio rigorosa Mas mesmo quando a gente dá um jeito né A Valqueira vem de lado da bachada Minha irmã caçula né Ela já agita aí não tem jeito Aí vai todo mundo Aí não tem jeito Aí a gente se reúne Deixa eu perguntar pra vocês Na parte de samba Ô Marcão Fala Você percebeu alguma coisa com ela? O que que você percebeu? São 26 anos de samba Já faz um tempo pra caramba Sim A gente é um molecão e o cara Mudança no samba O que que você viu de mudança no samba Marcão? Mudança? É Ou pro bem ou pro mal O que que você viu Marcão? Olha eu vi Eu vejo ainda muita coisa Como que eu posso falar Responder essa sua pergunta? Da época da gente pra cá Eu vou ser até um pouco radical Tem muita gente boa hoje Mas como a gente é raiz Então eu ainda continuo sendo fã E muito fã Daquele pessoal lá de trás Fundo de Quintal Muita gente boa Se eu fosse falar aqui É uma missidão de nomes Mas como hoje também Tem vários outros nomes Que já conseguiram Conquistaram o respeito Né? Com muitas letras boas Muitas melodias Assim Muita Muita capacidade Né? Hoje tem muitos compositores Mas assim Eu ainda sou daquela Da raiz Da nata Eu ainda Eu ainda sou da nata Mas eu valorizo e respeito Essa galera de hoje Muita gente boa Muita gente de futuro Mas Naquela Na 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 Eu digo assim Naquela época de 20 anos Tinha mais a união Não tinha Xande? Tinha Acredito que sim Eu acredito isso também O que acontece hoje né Tanto Tanta gente boa Que a gente se encontra na noite aí Sem dúvida A resistência né Que a gente fala a resistência Do samba bom Tem a música ruim Mas tem a música boa também Sim Não importa se é nova Se é antiga Eu sou bem eclético pra isso Simplesmente nós Foi feito assim A gente não vamos ficar Focados no Não só Não só na naquela direção Entendeu? Então a gente sempre abriu a porta Pra todo mundo Mas eu vejo dessa forma Pra gente ser alguém A gente precisa do outro Certo? Sem dúvida E o que acontece? E tem muita gente que não tem nada De repente tá tocando numa casa legal Não puxa os que vem ali né Aquelas pessoas que trouxeram Não, mas naquela época era diferente Então Nós trouxemos muita gente Entendeu? O Simplesmente Nós Foi uma escola pra todo mundo Sem dúvida É o que eu falo Tem muita gente que não sabia tocar um instrumento E entrava no Simplesmente Nós E tocava um instrumento Exemplo que nós temos aqui Saiu tocando Então É isso que eu sinto É A verdade que a gente não sente A vontade com os grupos que chegam De chamar as outras pessoas entendeu? Ajudar mesmo Nós estamos numa casa tal Vai lá arruma um espaço pra ela Fazer E hoje Hoje né Hoje eu faço parte da comunidade A gente dá a mesma força A comunidade está delicida gostosa A gente traz o pessoal do Simplesmente novamente Porque tava todo mundo A gente tava todo mundo afastado Tá trazendo o pessoal de volta Tá chegando todo mundo Tem também o pessoal do Nem Preto Nem Branco também Que a gente tem um puta de um respeito né? Marcelinho Sem palavras Marcelinho Grupo de respeito Grupo de respeito Eles são resistência mesmo né? Verdade Às vezes não conquistam o espaço que é merecedor né? Entendeu? Então pra mim é O que que tá acontecendo na música é assim Que não acontece no sertanejo É um ajudando o outro É verdade Entendeu? Resumindo tudo É verdade É uma grande verdade Se um ajudar o outro Eu acho que hoje em dia Eu acho que hoje em dia O pessoal tem mais medo de perder espaço né? Sem dúvida A minha opinião sobre o samba de antigamente De hoje Ricardo É o seguinte Antigamente você vivia do samba Do dinheiro do samba Hoje você Se você não tiver um trabalho por fora É verdade Você passa fome com o samba A verdade é essa E também O samba da Antigamente Eu achava mais animado Entendeu? Hoje o samba Infelizmente O samba A comunidade tá animada A comunidade tá trazendo essa alegria aí Que o Simplesmente Nós Tinha na época Então a gente A gente revive alguns momentos Tá? E mudando de assunto Em relação ao Paulinho Paulinho é uma história muito bonita Que eu tenho Sim Porque o Paulinho Ele era a segurança De uma casa muito linda Que tinha na penca Livre Isso E o Paulinho sonho dele Era tocar com o Simplesmente Nós Então isso aí Não tem dinheiro que pague Sem dúvida E todos que vêm Que nós trouxemos com o Simplesmente Nós Ele é o número 1 Falo pra ele Falo sempre É o número 1 Ele abraçou mesmo Guargaria a perna Hoje pra estar aqui hoje Entendeu? Ele não sabia disso Guargaria qualquer compromisso Pra estar aqui hoje Entendeu? Eu vou pedir pra vocês um minutinho Um minutinho Pra gente colocar Algumas fotos antigas Que a gente tem aqui Talvez vocês não saiam Mas vão rolar umas fotos antigas aí Nossa! Dá uma olhadinha nessas fotos É a hora da verdade agora É a hora da verdade É a hora da verdade Rola já aí pra vocês Quando eu não puder pisar mais na avenida Chega quem sabe canta Quando as minhas pernas não puderem aguentar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Juntou com o meu samba O meu anel de pamba Entra com quem mereça Vem você Marcão Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha Vila Maria Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo Tá aí, pra vocês verem as fotos Eu acho que o pessoal ficou meio com vergonha Porque rolou foto aqui Não, não é nada Tá genticona Não é nada Ai meu Deus, mas era mal barato Aqui Paulinho cabeludo Todo mundo Aqui nós somos todos novinhos Mas naquele tempo A gente era um pouquinho mais Só isso Mas tinha cabelo Ele tinha cabelo Eu tinha cabelo na época Vocês viram Ney aí Eu tinha cabelo na época Isso é verdade Eu tinha cabelo na época Isso é verdade Hoje eu me sinto melhor assim Mas na época a mulher que ia daquele jeito Eu gostava daquele jeito E vocês viram a foto do fã-clube aí também Tem foto das meninas aí também Vocês viram Tem fã-clube aí, né? Quem conhece, conhece Tempo bom Tempo bom de fã-clubes Deixa eu perguntar uma coisa É A gente sabe Tocou muita gente conhecida, né Ney? Sim Lembra os nomes aí, Ney? Abertura de shows? É Muitas Fizemos abertura de show com o Zeca Zeca Pagodino Algebar Fizemos o Martinho da Vila Martinho da Vila A gente teve problema com o Tec do Som do Martinho Que eu não vou esquecer Quem apresentou nós também no grande show foi o Leão Lobo, né? Leão Lobo Deixa pra lá essa parte Isso Também Mas aí teve só preto sem preconceito Só preto Parecido Ney, né? Sou eu Sou eu Sou eu Catinguelê Catinguelê Negritude Negritude Arte popular Arte popular Arte popular Isso Do Rio de Janeiro lá A gente A gente teve Só preto Só preto também A gente teve Aqui na Zona Leste Eu sou muito feliz porque assim A gente teve dois grupos Que representavam o Samba muito bem São Paulo inteiro E assim Eles conseguiram Era uma briga Briga sim, no bom sentido que eu falo Porque assim Que quando tinha um que ia tocar Falava assim Caraca, hoje tem show dos caras Aí a gente ficava Na dúvida de quem ia pra lá e quem ia pra cá Era o grupo Simplesmente Nós e a Banda Natureza Você lembra? Isso Sensacional Não E tinha também o grupo O grupo Reencontro também Que era de sua família Mas os maiores Era o Simplesmente Nós e a Banda Natureza É Porque quando tinha a Banda Natureza Simplesmente Nós Você não sabia pra onde ia Um abraço a rapaziada da Banda Natureza Mas o meu irmão não gosta de falar Mas ele teve alguns convites pra sair do Simplesmente Nós Que é só eu sei dessa história Eu sei O Paulo também sabe Quando o Belo saiu do Soeto Quem era pra fazer o teste Era o Henrique Alexandre Ele não quis fazer o teste E ele também teve propostas do Aboli Samba Que tinha a melhor que fazer o Aboli Samba Vários outros grupos também Então ele foi fiel mesmo ao Simplesmente Nós Que legal E é um dos melhores compositores que eu vi É, eu sei Tem música própria Você também tem Eu tenho Mas eu aprendi com ele e com o Jefferson O Jefferson é monstro É que ele é chato, né meu irmão É chato Ele é Ele é criterioso O Ney também tem monstro Não, não é Não é que eu sou chato É que a gente gosta de fazer as coisas boas Bem feito É criterioso Eu acho que tá certo E o público ali tá pra ver uma coisa bonita A gente vai levar mais ou menos Não era legal, entendeu? E o pessoal faz uma bagunça organizada É Pra você ter uma ideia Quando ele bebia era mais chato Era mais chato Agora que ele não bebe ele ficou melhor Ele não bebe mais Não, parou, faz 4 anos que não bebe Você tá brincando É, bem parou, só água Mas o álcool continua fazendo efeito Vem o Rafa Vem o Rafa, seu parceiro Revista CavacoDePrata.com.br Barra Simplesmente Nós Eu ia falar roupa nova Não, aí não Eu ia falar Não Deixa o Simplesmente Nós A nossa entrevista não é muito prolongada Porque o que a gente quer mostrar Como eu sempre falo É vocês no palco Agora é o seguinte Dá pra gente ainda Poder fazer Um samba legal com essa rapaziada E eu vou pedir pro Paulo Ou pro Ney Ou pro Xande Deixar um telefone de contato Ou o Marcão O pessoal que quiser conhecer um pouco mais O trabalho de nós Quiser levar pra uma festa de empresa Levar no seu bar Na sua casa Eu acho que simplesmente Nós Com certeza vai tá aí Fazendo esse samba maravilhoso Faremos com o maior prazer Com certeza Eu vou passar um contato do meu irmão Que é mais fácil achar do que eu ultimamente O pessoal tava brigando comigo aí Tá difícil Mas é Fala aí É onze né Nove Setenta Quatro Quatro Cinco Três Três Cinco É o WhatsApp É o Zap do Alexandre, meu irmão É Repete aí Ney Onze Nove Setenta Quatro Quatro Cinco Três Três Cinco Tá E tem também O Paulo Cadê o Paulo O Paulinho também O Paulinho também Nove oito Nove nove meia sete dois cinco sete Onze São Paulo Onze São Paulo É isso Os dois já tá de bom tamanho Já Tá bem no ar Deixa eu te contar uma coisa Aí eu encontrei o Marcão Tava dando rolê no Tico Atira O Marcão tava sentado no banco do Tico Atira assim ó Tranquilão Na boa Eu falei caraca nego Que vida é essa hein mano Ele falou Rico toquei samba muito tempo meu cumpadre Eu falei eu sei disso O dia que você tiver a mesma coisa que eu Você vai estar na minha posição Eu falei caralho É nada Isso ele falou agora Isso é conversa dele Eu nunca falei isso não O que que você tem Marcão? Ele falou preguiça Obrigado Ô Rico só lembrando só uma coisa também Uma coisa que é muito bonita a gente falar também Que a gente sempre encontra casais no metrô Aí o pessoal fala assim Poxa eu casei com vocês tocando Teve muito Muitos Nós fomos cumpridos e vários Inclusive um amigo nosso que você conhece o Serginho Serginho Ele até comentou com a minha semana Pô Ney Eu tenho uma história com simplesmente nós Que nós fizemos um ano da Jéssica Da filha dele da Jéssica Exatamente Um ano da Jéssica Hoje ela tá com 22 anos de idade Então isso aí é uma coisa que recorda a gente Caramba é uma coisa muito bonita Que legal Show de bola Ô Ney Desculpe te cortar Rico Não esquecendo Acho que a gente esqueceu um pouquinho também De um outro componente Que fez parte do grupo também Ô nosso grande amigo primo Marcelo Pandeirista Zoião Zoião Marcelo Zoião Zoião Professor Professor de vários Um abraço meu camarada Estamos juntos Simplesmente nós Um dos melhores pandeiristas O Serginho também O Serginho do violão Serginho do violão Serginho do violão Infelizmente não pôde estar presente hoje Quem sabe chegue a tua vida Não violão O violão é bom Todo baixista Sem dúvida Não pode ser o Batata também Que fez parte de nós Batata Exatamente Batatinha É o que eu falei Foi uma escola É o que eu falei Eu aprendi mais com eles Do que eles aprenderam comigo Só que a única coisa que eu falei pros caras é o seguinte Eu não saio mano Eu quero ver quem me tira Hoje Hoje ele não sai Hoje ele não sai Hoje ele não sai Eu tô pensando em passar a marca pra ele A resistência A resistência A resistência A resistência A resistência A resistência Revista com a vaca de prata Mas a marca é toda nossa A marca é toda nossa Só relembrando É de todo mundo É uma história É uma história de todo mundo Não tem individualismo A vaca simplesmente nós É família É isso aí Revista com a vaca de prata É o seguinte A gente vai finalizar por aqui Eu vou querer que esses caras cantam mais um Mas eu quero agradecer de coração mais uma vez Por dar essa oportunidade pra mim Pra revista com a vaca de prata Poder estar registrando mais desse ano Fizemos de 25 Vamos fazer o de 26 Se Deus quiser Vamos fazer até o 100 Né Dona Vina? É verdade ou não é? Se Deus quiser Até o ano que vem Com muita cerveja Churrasco da Dona Vina Dá uma maneirada pra fazer churrasco na sua casa lá Isso Dá uma liberada pra nós Sede aquele espaço pra nós Pra gente matar saudades mais um pouco Pra nós bater uma saudade no quintal Pode ser? A quarta está aberta pra vocês Opa! A gente vai gostar, hein? Show de bola então Obrigado mais uma vez Agradeço o Xande de coração Marcão A gente que agradece Prazer Obrigado por estar no meu trabalho Precisa acabar com o de prata Sabe que a gente está sempre junto aí Então vamos finalizar? Cantando mais uma? Vamos cantar uma das antigonas Xande? Qualquer uma? Vamos, vamos Vamos finalizar um negócio Que é o seguinte É A gente sempre termina na amizade Porque isso aqui é uma família Então bora lá Sem dúvida Vamos fazer Então bora lá Revistacavacodeprata.com.br Barra simplesmente nós Vamos ficando por aqui Vocês vão ouvindo esse samba maravilhoso desses caras Que está sempre com a gente 26 anos juntos Parabéns Paulinho Marcones Aniversário hoje Quero chorar o seu choro Quero chorar o seu choro Valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Amigo Amigo Quero chorar o seu choro Quero chorar o seu choro Quero sorrir o seu sorriso Valeu por você existir Amigo